Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo muito, muito, muito especial Quem me acompanha nas redes sociais e se você não me acompanha eu vou deixar todas as linkadinhas aqui no box de informações E algumas horas elas aparecem aí no decorrer do vídeo Sabe que eu estou fazendo um home office novo aqui em casa Deus preparou um cantinho e eu estou fazendo um cantinho todo especial só pra trabalhar E eu estou muito, muito, muito feliz de ter um espacinho assim que eu posso chamar de meu Que eu possa tirar um pouquinho das coisas aqui dentro de casa E assim, concentrar mais nas minhas coisas de trabalho Então eu vim compartilhar com vocês Quem não sabe da história ainda, assiste os outros vlogs que vocês vão entender melhor os vlogs anteriores a este vídeo Mas eu vou resumir aqui rapidinho se você chegou agora no canal E aproveitando, se você chegou agora, seja muito bem-vindo Já aproveita e já se inscreve pra você ficar aqui por dentro de tudo que está acontecendo do lado de cá Eu tinha uma sacada aqui na minha sala que ela não era muito utilizada Ela era utilizada apenas pra fins de iluminação e mais assim de circulação de ar Mesmo porque assim, na minha casa tem bastante circulação de ar Então às vezes a gente nem usava muito ela porque entrava muito vento e acabava até incomodando Só que essa sacada ela dava de lado pra casa do meu vizinho E o meu vizinho precisou fazer uma obra E então ele fechou a sacada que era um direito dele Enfim, nós não temos o que questionar Mas o que pra mim foi muito legal porque assim, como eu não tive opção, né Ele tinha que fazer a obra dele Eu transformei o lado de cá em home office Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês como que está o andamento da obra aí Então eu vou mostrar pra vocês tudinho Desde o começo, desde quando foi fechado Até a parte do drywall e da pintura Porque, né, nós transformamos do lado de cá E aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês a parte da decoração Que é a parte do tecido na parede A parte dos móveis novos, tudo direitinho Eu vou compartilhar com vocês E se liga também no Instagram Que lá eu compartilho tudo o que está acontecendo também aqui da obra Tudo, pra vocês não ficarem por fora de nada O que está acontecendo aqui, tá? Então, fica com o vídeo da obra do meu home office O que está acontecendo aqui, tá? O que está acontecendo aqui? 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 Bom dia, gente, mais um dia da obra O rapaz está pintando aqui Eu vim mostrar pra vocês O gel perolizado que vai ser usado Deixa eu ver se eu vou ali mais no claro Deixa eu ver o brilho da sacada Deixa eu ver se vai focar, ó É tipo gelo perolado Muito legal, né? Viu? Eu não vou mostrar pra vocês lá pintando porque eu tô com vergonha, gente, mas não tem nada de mais Ele tá pintando de branco E aí assim que tiver pintadinha já mostro pra vocês, tá bom? Beijos Ó, gente, tá aproveitando que ele foi ali lavar os pincéis, então já começou a fazer aqui os recortes Então vai pintar de branco, essa parede não vai ser nada porque é por causa do tecido E aí ali, ó Então ele vai passar duas demões de branco E depois vai passar o gel perolizado E aí no final eu mostro pra vocês como ficou Tá? Então quando ele estiver pintando eu não vou mostrar não porque fica chato, né? Aí vai pintar o teto também Vai pintar o teto ali E é isso aí Bom, daqui a pouco eu volto falar com vocês Bom, gente, ele já fez aqui a primeira demão total, tá vendo? Eu pedi pra ele pintar aqui onde tava o cinza do drywall só pra ficar tudo igualadinho de branco Tá vendo? Não pegou muito, né? Porque era verde o fundo Então vai demorar um pouquinho pra secar E essa tinta que ele usa é uma tinta especial que é própria do grafiato mesmo Então ela... Enfim, eu não entendo de tinta, né, gente? Aí ele já pintou também aqui o teto Acredito que ainda vai mais uma demãozinha no teto também Então eles deram uma saídinha pra secar E voltar E é assim que tá Então vamos esperar a cena dos próximos capítulos Se der eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, pintura finalizada Então ficou assim, ó Nós passamos um gel perolizado Gelo Então foi essa cor que ficou Ficou bem... Bem lindão, ó Eu gostei bastante do resultado Aí aqui falta ainda Eu vou passar rejunte ainda aqui branquinho Pra ficar bem bonitinho Então ficou assim, ó Aí ele pintou já também as molduras Pintou o teto de branco Que tava já com a pintura vencida, né? Como ficava ao ar livre Aí eles deram uma mão de tinta aqui nessa parede Que vai o tecido Só pra ficar tudo igualadinho, né? Pra não ficar uma parte que nem tava bege Outra branca Aí desse lado também, ó Já tá tudo pintadinho Era pra ter ficado um pouquinho mais claro Tipo esse tom assim, ó Tá vendo aqui? Um tom mais clarinho Que aqui ele não passou duas mãos Aqui ele passou duas demãos E aí ficou assim Mais perolazinho, sabe? Mas eu achei que vai ficar super bem Com o tecido aplicado Então é assim, gente Eu vou encerrar aqui Com essa parte do vídeo Com a questão da obra em si E aí depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando a parte da decoração Então vai ser a parte do tecido A mesa já chegou Então eu vou mostrar pra vocês montando Como que eu vou decorar Tudo certinho Mas a parte da obra tá encerrada Deixe seu like Se inscreva no canal Pra que você não perca nenhum vídeo Do que tá rolando por aqui Porque agora vai ficar mais legal Porque é a parte da decoração Então tudo isso aqui vai ser decorado E vai ficar muito lindo Eu tô super ansiosa Mas tá tudo correndo como Deus quer E da forma que Ele quer Então se inscrevam Seguem nas redes sociais Lá no Instagram Eu posto tudo que tá rolando Do lado de cá E é isso aí, gente Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho